No mês de dezembro, a Sociedade de Pediatria de São Paulo promove a campanha Dezembro Vermelho, Prevenção de Acidentes na Infância e na Adolescência. Este é um tema de grande importância, uma vez que os acidentes ocupam um papel de destaque nas causas de morbidade e de mortalidade na infância. Muitas vezes, os perigos estão muito próximos dessas crianças e não são percebidos por seus pais ou responsáveis. É necessário acabar com a definição de que acidente é todo fato não previsível e de que não exista prevenção para sua concorrência. Os acidentes podem, muitas vezes, serem prevenidos. Colocar esse assunto em discussão é fundamental, não só entre os médicos pediatras, mas também com toda a sociedade. As orientações quanto à prevenção de acidentes devem fazer parte da rotina dos atendimentos pediátricos e podem fazer toda a diferença no sentido de evitar a ocorrência de um acidente. Compartilhar essa ideia é ajudar a evitar acidentes que, muitas vezes, podem ter consequências irreversíveis. Faça parte dessa campanha.